É amigos, as coisas não andam nada bem para Larissa no Big Brother Brasil. Na última festa, a sister sofreu um acidente, quebrou o dedinho e precisou ser socorrida pelos brothers e pela equipe do programa. Parece que Larissa sentiu muita dor e chorou bastante ao ser carregada até o confessionário. Momentos depois, Larissa voltou ao programa com o pé enfaixado. Após ser deixada no quarto para descansar, sozinha, Larissa cai no choro. Oi, meu pai, oi, oi, meu pai. Hoje tem prova do líder. Será que a participante conseguirá participar? Para mais notícias sobre o BBB22, se inscreva no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau!